Bom, seguinte, ontem foi um dia histórico para o futebol feminino, os torcedores lotaram o Camp Nou, teve clássico entre Barcelona e Real Madrid e a torcida foi um show à parte. O Barcelona é o atual campeão europeu, venceu a partida válida pelas quartas de final da Champions League, mas quem roubou as cenas, está vendo as imagens, foi a galera que lotou o estádio. Mais de 91 mil pessoas viram a goleada do Barça em cima do Real, 5 a 2, atuação de gala para fazer jus à festa, recorde absoluto de público entre clubes do futebol feminino, maior público da temporada, inclusive, se a gente for levar em conta, os jogos da equipe masculina. Depois da vitória teve muitas comemorações das jogadoras, Barça agora aguarda o adversário da semifinal, que legal essa festa. Isso a gente precisa aprender muito, né? Lá com a Europa, principalmente. Quando a gente gosta de futebol, gente, não tem gênero, né? A gente vai lá e apoia simplesmente quem está defendendo as cores do nosso clube e isso eles fazem com muita maestria. Muito legal. Não tem essa distinção, não tem esse preconceito, né? Simplesmente é espetacular. Foram lá torcer pelo Barcelona. Espetacular. É isso aí. Muito legal. Muito bom. Vamos embora. Que colasse que aquela menina marcou lá com cobertura lá do meio. Verdade. Você viu? E aí? E aí, Luquinha? Tudo bem? Eu achei que o público lá no Campo Nu é a prova, assim, cabal de que o futebol feminino é lucrativo também. E isso que as empresas e os clubes precisam perceber. Também tem um negócio gigantesco por trás do futebol feminino. É uma oportunidade que as empresas estão perdendo enquanto não investirem. É só abrir os olhos, né, Lucas? Muito bem colocado. É só tirar o preconceito e deixar a coisa fluir que acontece. E aí? Obrigado.